Uma pessoa morreu após uma grave colisão envolvendo dois veículos na manhã desta quarta-feira na BR-343 em Amarante. Outras pessoas que estavam nos veículos ficaram feridas no acidente. Ao vivo, o repórter Marcos Genilson traz mais detalhes desse acidente. Marcos, por favor, que tragédia, hein? Tá com você. Boa tarde, Beto Rego. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Beto, na manhã desta quarta-feira, por volta das 7 horas da manhã, uma colisão frontal na BR-343, exatamente na cidade de Amarante, no quilômetro 525, entre os veículos um Renault Duster e um Volkswagen Nivus. Infelizmente, Beto, uma pessoa não resistiu aos ferimentos. No primeiro veículo, no Renault Duster, seguia duas mulheres quando houve uma colisão frontal com o Nivus da Volkswagen e nele estavam três pessoas. Onde o condutor, um homem, ficou com lesões graves, uma mulher com lesões graves e a outra não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já no Renault Duster, duas mulheres, a condutora ficou com ferimentos leves e a passageira com ferimentos graves. Todos foram levados para o hospital da cidade de Amarante, onde foram transferidas para o hospital de urgência de Teresina, Beto. Infelizmente, uma tragédia aqui na região do Médio Parnaíba. Entre as feridas, Beto, desse acidente, está envolvida nesse acidente aí a esposa do pré-candidato a prefeito da cidade de Amarante, o professor Adriano, e também uma cunhada, que foram transferidas para Teresina para cuidados médicos. Volto com você, Beto. Ok, portanto, os pêsames, né? Quem perdeu aí um ente querido, situação difícil como essa, é triste, né? Toda atenção, todo cuidado é pouco. Acontecendo cada coisa nas nossas rodovias. E aí foi um acidente, foi uma pancada muito louca, viu? Frontal, né? Olha aí, ó. Pancada louca, meu amigo. Porrada grande. Brincadeira, não.